E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3! Vou jogar aqui de ICR1 e cara, nerfaro todo. Nerfaro, nerfaro, nerfaro a minha CUDA, nerfaro a VMP. E eu tô bolado, eu tô bolado porque cara, daqui a pouco eu vou ficar sem arma para jogar mano. Daqui a pouco eu vou ficar sem arma para jogar. Calma que vamos ver se tem inimigos aqui. A ICR, ó, isso que é bom dela. Tiraram o recuo dela. Ai, 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 ai. O ruim é que ela não tem muito dano, né? Pelo menos comigo, né? Eu descarrego no cara e no mato. Esse cara me dá dois tirinhos e me mata. Então, eu tô um bom tempo sem jogar Black Ops, tá? Eu gravei um monte, mas um monte de vídeos. Vou pegar aquele camper, ó como se pega um camper, ó, ó, ó. Ih, correu. O cara correu, virou respawn já. Então, eu fiquei um bom tempo sem jogar Black Ops. Porque o que eu faço com o Black Ops? Eu entro, gravo um monte de partida. E aí, deixo guardado, entendeu? Eu vou soltando aos poucos. Opa. Amiguinho, você quer inimigo. Eita, morreu. Tem inimigo, tem inimigo. Aonde tá? Não sei. Ali. Fugiu. Tem um cara aqui, não. Nossa, agora que eu vi... Pera aí. Morreu de onde, meu amiguinho? Tá aqui dentro. Vai pra onde, capiruoto? Quando tá com fumaça, cara. O minimapa fica enfumaçado também. Não tinha percebido isso até hoje. Sério. Tem um monte aqui, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Morre, capeta. Hipfire. Ah, tinha um irmão gêmeo, cara. Que merda, hein. Então, deixa eu terminar de falar, senão eu vou esquecer. O cara ali, ó. Opa, tem dois. Vamos pegar ele por aqui, vamos pegar ele por aqui. Não sei o que deu. Merda. Não sei o que eu fiz, eu botei o mouse pra baixo. Eles vão vir pra cá. E aí eu fiquei sem tempo, eu fiquei sem jogar, porque eu tinha muita gameplay gravada, né. Não estava jogando também. O mouse me ajudou. Meu mouse tá com problema, galera. Eu aperto o botão de mira. Ele dá dois cliques, então ele puxa a mira e tira a mira. Boa, tem outra. Caraca, essa arma demora um ano pra matar, mano. Não vou pra lá, não. Porque eu tô sem vida. Eita, heads. Tá caindo aí? Tô caindo de maduro, meu irmão. Cê é louco. Eu gosto desse mapinha aqui. Esse mapinha é da hora. Eu curto. Modo estratégico, então, cara. É show de bola. Cadê os inimigos? Cadê os caras, mano? Lá em cima, ó. Sabia que tinha um cara lá em cima. Sabia. Sai daí, cara. Não atrapalha a minha... Uh, tá lotado. Socorro, morri. E, cara, nem é faro, velho. Fui jogar com a CUDA. Fui jogar com a... A VMP, cara. Tá uma bosta. Adorava tanto jogar com a VMP, com a CUDA, mano. Triste. Eu sou um cara de SMG, né, cara. Sou um SMG... Cegero. Entendeu? Nem eu. Então, cara. É complicado, cara. Eu não gosto muito de jogar... Pera. Ah, voltou, é? Você é desses que volta, é? Você é desses que volta. Vou te pegar. Caraca, o cara me matou muito rápido. O que é isso, velho? Cadê o recuo dessa Vesper? Será que é macro? Essa porra aqui. Como assim, velho? A Vesper na minha mão, cara. Ela... Nossa, ela vai no céu e volta. Toma, chupa essa balinha. Ah, a camper tá desagradável. Caramba, de... Como o cara chegou ali? Ah, tá. Olha o Red falando camper e o cara foi lá roxando. É, eu errei. Errei. Errar é, mano. Persistir no erro é... É errado. Eu vi um corpo se mexendo ali. Vem. Vem, o amiguinho tá vindo ali. Então não tem ninguém. Cadê? Os inimigos estão se escondendo, cara. Então vem. Vem com o Red que eu tô bolado. Eu tô bolado. Sou o cara da foice agora, hein? Vou roxar, hein? De foice. Vem. Vem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Não! Mano, ele me deu um tiro. Olha só. Ele me deu um tiro e a minha foice foi lá no teto. Lá no... No céu. Já falaram lá no Sky. Lá no céu. E voltou, cara. Toma. Foge. Foge que tá ruim. Tentar uma manobra aqui, ó. Ó. Manobra do Redinho. Ih, moleque. Deu certo. Eita, deu certo, hein? Quebra-nariz. Aí sim, Reds. Curti, hein? Manobra top, hein? Manobra top. O cara lá... Ih, papei. Sou desses. Sou desses que fico papando uns que tem um cara em cima. Ah, e você é desses do RPGzinho? Então toma. Cadê? Tem um cara aqui, ó. Tem um cara por aqui, ó. Mata, amiguinho. Mata, amiguinho. Boa, Reds. Tem um monte. Tem um monte, galera. Tem um monte. Ah, mano. Eu já entro atirando, mano. Eu já entro atirando. Boa. Avantezinho. Pra ajudar os amiguinho. Tá lotadinho. Tem um cara aqui em cima de mim. Toma. Demole. Granada. Cara, eu já tô entrando atirando, mano. Sério. Eu já entro atirando. Tô dando um prefire louco do Red aqui. E os caras ainda me matam. Amigo. Tô nervoso. Tô nervoso, hein? Tô nervoso. Code é isso, cara. Code, se você entrar e atirar primeiro, você ganha. Nossa, que merda, hein? Vamos rushando, cara. O negócio é rushando sempre. Em busca dos inimigos. Tô com medo. Ó, ó, ó. Não foi HS. Não foi HS, mano. Hoje o Red tá reclamão. Tô reclamão pra caraca, mano. Tô reclamão pra caramba hoje. Red reclamão. Veram uns tiros doidos ali. Opa. Opa. Ali, ó. Cadê o cara? Morreu? Morreu? Não apareceu, não. Não apareceu, não. O cara ficou vivo ainda. Aí, viu? Pre-fire. Já mando o pre-fire louco do Red. Vamos por cima, que por baixo tá meio sinistro, hein? Ali. Papei. Só desses que papo. Tem um cara aqui. Morre. Capeta, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Vem cá, maluco. Esse não quer morrer de jeito nenhum, cara. Os caras tão tudo aqui, ó. Ó, eu não vou reclamar, não. Mas olha de onde o cara me matou. Olha a distância. E foi de corpo a corpo. Não foi de tiro, não. Eu tô ficando doido. Volta a gameplay aí. O cara me matando de longe, mano. Tem um cara aqui em cima. Ó o Red. Malandro. Toma. Nossa, eu tinha dois, cara. Eram dois. Caraca, mano. Sinistro. E aí, cara. Nerfaram as armas. E aí, eu tô jogando com um cachorro. Não, não tô jogando com um cachorro. Tô jogando com a ICR. Tô procurando uma arma nova pra mim jogar. Eu sou desses. Eu jogo com algumas armas só. Não fico jogando com todas, não. Às vezes dá uma vontade de jogar com uma snipezinha. Uma... Olha o cara ali. Foi pro saco. Easy. Outra ali. Um cara ali em cima. Abaixa pra recarregar. Que isso, véi. Tinha um dois também. Pô, tá reproduzindo esses caras do time adversário, mano. Rolentando inimigo. Vamos esperar um pouquinho aqui. Dar uma marcada aqui. Com o cara ali já. Easy demais. Show de bola. Opa, tem outro. Olha lá, tá reproduz... Não tô falando que tá reproduzindo, mano. Os caras tão reproduzindo, meu irmão. Parece coelho. Mata um e vem 30. Cadê vocês? Opa. Matar meu amiguinho? Não, hein. Ai, tem um cara aqui. Usou o bagulhinho. Escorrega. Morri pro cara atrás. Tentei fugir dele, mas não deu tempo. Colocam nos comentários aí também que tipo de vídeos que vocês querem de Black Ops 3. Nossa, tem dois. Ih, matei. Quilcando o redinho? Quilcando o redinho. Aí sim, meu irmão. Tá aí a Quilcando o redinho matando geral. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos de Black Ops 3 pro canal. Não esquece de colocar nos comentários também que tipo de vídeo de Black Ops 3 vocês querem. Vou trazer alguns vídeos legais aí pra vocês. Mas eu sempre gosto de saber que tipo de vídeo vocês querem no canal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nóis. Estamos juntos. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.